No fim da tarde de ontem, um grupo de manifestantes bloqueou a BR-163 aqui em Sorriso, no quilômetro 745, em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O bloqueio ocorre em dois pontos, com um espaçamento de aproximadamente 500 metros entre eles, na saída para Lucas do Rio Verde. Apenas veículos de carga são impedidos de passarem, exceto os que transportam produtos perecíveis e cargas vivas. O produtor rural, Márcio Maziero Pozo Bom, informou que o grupo está acampado às margens da rodovia desde terça-feira, 7 de setembro, e que nessa quarta-feira decidiram bloquear a via. Infelizmente, hoje, com as ações que a Câmara, que o Senado teve, que o próprio Fux teve, acirrou os ânimos dos motoristas, da população em si, e decidiram, por melhor, fechar a via. Ainda, segundo o produtor rural e manifestante, as reivindicações do grupo são a volta do voto impresso nas próximas eleições e a exoneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A reivindicação é a mesma pauta de Brasília, que é o voto impresso auditável, e a exoneração dos ministros, que não tem mais condição de justiça com esse tipo de ministro que tem lá. O que eles estão fazendo é uma ditadura judicial, sem condição, a nossa segurança jurídica praticamente acabou. Segundo os manifestantes, os bloqueios devem durar até que as reivindicações sejam aceitas. Até quando eles dão o braço a torcer e atender a pauta. E não é uma pauta, é as duas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.